Bom dia, bom dia, hoje dia 8 do 8 de 2022, exatamente às 7 horas e 1 minuto, saindo aqui de dentro de Cansansão, viu gente, saindo aqui de pertinho da feira, foi o dia de feira aqui, eu acho que ia apertar toda a entrega, ainda bem que eu levantei cedo, encostei cedo aqui, já fiz a entrega e já tô indo já pra Monte Santos, quero agradecer a Deus primeiramente, tô saindo aqui pela rua de trás, né, que o caminhão não entra lá na feira, é muito apertado, muito apertado mesmo, e tá ficando cada vez mais, né, ainda vai só chegando carro, chegando carro, e aí daí a pouco, quem entra lá não consegue nem sair, aí eu deixei o caminhão aqui do lado, e já tô saindo aqui pra Monte Santos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, dia 8 do 8 de 2022, Senhor Deus e Soberano Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas Tuas mãos mais esse dia, Senhor, e eu quero também agradecer o Senhor, porque o Senhor tem me honrado todos os dias da minha vida, Senhor, obrigado meu Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor, pela cura do Yuri também, Senhor, e obrigado Senhor, porque o Senhor tem ouvido as minhas orações, e abençoado a cada um, aqueles que eu tenho apresentado diante de Ti, eu peço Senhor, que o Senhor abençoe mais um dia na vida deles, de todos estes que estão me assistindo, de todos estes que estão me ouvindo, ouvindo a minha voz, mas que seja a voz do Senhor que vai me encontrar o coração, da alma e do Espírito, para que eles possam sentir a Tua presença viva e eficaz, ô Deus Soberano, nas Tuas mãos eu coloco, Senhor, a vida de todos aqueles que estão internos, Pai, te pediu pra orar, eu não vou citar nomes, porque são muitos, mas eu já orei por eles hoje de madrugada, um por um, Senhor, e que o Senhor possa visitá-lo novamente, nessa manhã, agora, neste momento, que eu estou pedindo em público, para que o Senhor possa estar na vida destes que estão precisando de uma coisa, precisando de uma libertação, precisando de uma salvação, Senhor, toque mais profundo a alma deles em nome de Jesus, faz a diferença na vida deles, para que todo o mundo veja que o Senhor é Deus, que o Senhor tem poder para todas as coisas, que o Senhor é um Deus onisciente, onipotente e onipresente, que está em mesmo lugar, todo o tempo, e que o Senhor tem poder para todas as coisas, e que o Senhor também, sonda a mente e coração, em nome de Jesus, Senhor Deus, entrego nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa fazer diferença, e quando eles ouvirem essa oração, Pai, que eles possam sentir, dentro da alma deles, a Tua presença, o poder e a glória do Senhor, porque a Tua palavra diz que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, mas eu creio, Senhor, na Tua presença na minha vida, eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para tocar mais profundo a nossa alma, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor é o Deus no impossível, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Saindo agora aqui de Cansansão, gente, e vamos pegar aqui a rotatória, sentido muito santo, viu? Oh, Deus, obrigado, Jesus, por essa família maravilhosa que o Senhor me concedeu, essa família no canal do YouTube, Senhor, que nós somos unidos, através de Cristo Jesus, eu quero agradecer aí o nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, Ronaldo, Ronaldo, a Lara estava linda, viu? Adorando a Deus, exaltando o Senhor Jesus com o seu corpinho, com a sua mãozinha, com a sua boca, da forma, do jeito que Deus colocou no coração dela, né? Porque criança, você nunca vai entender o que eles estão fazendo, mas Deus entende tudo, né? Deus abençoa a Lara, Deus abençoa você, Ronaldo, abençoa sua esposa, abençoa toda a sua família, em nome de Jesus, nós somos mais do que uma família neste canal, viu, gente? Nós importamos uns com os outros, o tanto que vocês importaram com o Yuri, que mandaram mensagem, manifestando, né? A cura do Yuri, isso é maravilhoso, eu me senti esplêndido, tá? Com todos vocês, sem exceção, viu, gente? Sem exceção, que a graça de Deus também acompanha todos vocês, alcança ali todos vocês, e vocês merecem o melhor dessa terra, está lá escrito no livro de Isaías, né? E nós comeremos o melhor dessa terra, nós servimos a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, gente, comer o melhor dessa terra é usufruir de tudo, não é só comida, não é só comida pela boca, não, é usufruir de todos os bens que Deus colocou na nossa vida, amém? Aqui, gente, é uma outra rotatória, e pra esquerda, a gente vai pra Itiúba, tá? Itiúba, sai lá em Filadél, Filadél, você pega a 107, né? É 107 mesmo, né? É 107, e vai pra Senhor do Bonfim. E se voltar à esquerda lá, você vai pra Capim Grosso, né? Sai em Jacobina e etc, né? Essa rotatória aqui, ó, tá? E aqui agora a gente vai pra Monte Santo. Eu falei, eu prometi, é... Eu prometi fazer um vídeo aqui em Cansanção, e aí está agora o vídeo em Cansanção, saindo aqui de Cansanção. Eu quero deixar o meu abraço pra todos daqui de Cansanção. Gente, tem várias pessoas aí pedindo pra fazer o vídeo, e eu não consigo lembrar o nome agora, mas de qualquer forma, eles sabem que eu estou falando deles. Olha, um abração especial pra vocês, meus queridos. Que Deus abençoe vocês, estamos juntos aí, tá? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Um abraço a todos, muito especial, e que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, porque nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, meus irmãos. Tem hora, que eu não consigo lembrar o nome de cada um, local e tudo, mas eu tenho que concentrar muito nisso. Mas como a gente, na correria, a gente tem que conferir mercadoria, a gente tem que olhar o trânsito, né? Aí, às vezes, algumas coisas fogem, né? Fogem da mente, porque você tem que concentrar em outras coisas. Então vocês me perdoam aí, tá? Quando eu não lembrar o nome, quando eu trocar o nome de vocês, cidade, tá? Porque é muita, né? Muitas pessoas, muita gente. E, às vezes, acontece, né? A gente falar o nome de uma pessoa e falar que é de outra cidade. O Polônio mesmo. Não é a Polônio. Um abraço. Bom dia, meu querido. Um bom passeio aí no Ceará, viu? Em Açaré. A Polônio, gente. Eu encontrei com ele semana passada. Graças a Deus, nós tivemos o privilégio de se encontrar. E ele pagar aquele café com bolo pra mim. Mas qual é a minha dor de comer bolo? Levei bolo pra casa ainda. Ô, meu Deus. Só Deus me abençoar esse meu querido amigo, viu? Ele, a esposa e um amigo dele. Gente, é maravilhoso, tá? Quando a gente conhece uma pessoa assim, simples e humilde, igual eu mesmo, tá? Ou, às vezes, até mais humilde do que eu ainda. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor, Ele gosta dos humildes, né? O Senhor procurou os humildes quando Ele vem aqui na Terra. Então, por isso que eu fico maravilhado, viu, gente? E aí, meu irmão Polônio. Um abraço especial pra vocês, viu? De vez em quando eu errava, né? Falava que você era de São Paulo. E você, meu queridinho, me corrigiu. Ó, rapaz, né? São Paulo não é Rio. Me perdoa, tá? Me perdoa porque a gente... A gente costuma trocar mesmo, viu, gente? Às vezes, trocar o nome, o sobrenome. Aí vocês me perdoam. Mas aí vocês sabem que a minha intenção, da forma que eu falo, dá pra vocês entender a minha intenção, para quem, né? Que eu estou falando, né? Da forma que eu estou falando. E dá pra vocês entenderem aquilo que eu quero dizer pra vocês, não é mesmo? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, nós estamos juntos. Um abraço a todos. Daqui de Canção, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? E aqui, gente, é outra rotatória, tá? A direita vai pro centro. A direita vai pro centro. E agora aqui, à esquerda, pra onde nós estamos indo, nós vamos pra Monte Santo. Monte Santo, é o Cri da Cunha, né? Logo na frente aí tem o Gene Papo, né? Do município de Monte Santo. Nós fazemos entrega lá também, mas só que dessa vez não vem entrega pra eles lá. Eles não tiraram o pedido, né? Mas a estradinha aqui não é muito boa, não, viu, gente? Não é muito boa, não, tá? Tem uns buracos, vocês vão vendo aí. A estradinha não é muito, assim, das melhores, não, tá? E ontem eu peguei uma estrada à noite de Valente até aqui, em Canção. Mas pensa nos buracos, viu, gente? Pensa nos buracos. Teve uma hora lá que eu patrolei uns buracos lá, que eu vou te falar, viu? Que eu cheguei a saltar aqui dentro também, viu? Deus é mais. Mas é isso aí, gente. Eu falando de vocês, né? Eu quero... Eu quero deixar o meu abraço aí, especial, para todos aí de Canção, mais uma vez, né? Que eu tô passando aqui em Canção, eu prometi fazer o vídeo. E agora nós estamos saindo aqui de Canção, né? E eu quero deixar o meu abraço aí para o Zé Rosa, que ele é de Sorocaba. E ele tem uma dupla, né, gente? Ele faz uma dupla, né? Sertanejo de Raiz, né? Sertanejo de Raiz, gente, aquelas músicas que falam da roça, que falam das antiguidades, né? Não é maravilhosa. Eu criei ouvindo essas músicas, né? Tá na roça, no rádio, né? Mas é música, viu, gente? Tem letra, né? Tem letra, né? As músicas são... Tem letra. Elas falam de dar realidade da vida da roça e outros mais, né? Então, é muito maravilhoso. A dupla aí é Zé Rosa e Manduri. Zé Rosa e Manduri. Um abraço especial para essa dupla maravilhosa de Sorocaba. Deus abençoe vocês. Muito sucesso para vocês, viu, meus irmãos? Um abraço especial para vocês aí. O José Fernandes, ele é de Timóteo. Ele pede para mandar um abraço especial para todos os timotenses. Um abraço aí para todos os timotenses aí, que é meu vizinho aí, né? Que eu moro em Fabriciano. Três cidades do Vale do Aço, de Motos, Coronel Fabriciano e Patinga. Um abraço especial para toda essa galera aí. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, viu, gente? O Gilvão Guzmão é de Vitória da Conquista, mas mora em Salvador. Ô, Gilvão, um abração especial para você, viu, meu irmão? Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua família. Nós estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Falando em Salvador também, eu não podia esquecer, né, gente? Não posso esquecer da minha irmã querida Tatiana e o seu esposo Walter. Ô, minha irmã, que Deus abençoe. O Senhor é contigo, viu? É a graça e a paz do Senhor Jesus reina sobre a tua vida. Não só hoje, mas para sempre. E começando pela essa manhã, tá? Pode ficar tranquila que Deus, Ele é contigo, viu? O sofrimento vem para nós aprendermos a amar a Deus e adorar Ele verdadeiramente. Porque Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele não levou eles para uma cidade, não levou eles para um hotel cinco estrelas, não, gente. Levou eles para o deserto, no meio do calor de dia e no meio do gelo, do frio à noite. Mas cuidou deles no mínimo nos detalhes, que eles não levaram sandálias, não levaram roupa, não levaram nada. Levaram apenas ouro e prata que as egípcias tinham dado para as mulheres, né? Entendeu? Mas Deus cuidou de tudo, não faltou nada. Não levaram remédio, não levaram comida. E Deus previdenciou tudo. Comida, a roupa que eles tinham no corpo crescia junto com o corpo deles. Sandálias não desgastavam, então eles eram abençoados por Deus através da Tua graça e através do Seu poder. E o poder de Deus, Ele é infinito, tá? Ele cuida de nós no mínimo nos detalhes. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glavado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus porque Ele não nos desampara, mas sim nos socorre nas horas difíceis, tá bom? Um abraço especial aí para a Tatiana e pode ficar tranquilo, minha querida, que Deus está te socorrendo em todas as suas necessidades. Você pode até não perceber, mas Ele está aí com você, tá bom? Um abraço especial. O Hernandes Amorim, ele é de Poções. Um abraço especial para o Hernandes Amorim, de Poções. Deus abençoe você, meu irmão. Um abraço especial aí para todos os Poções, Planalto. Vitória da Conquista e todas as cidades vizinhas aí que Deus possa abençoar a cada um de vocês. O José Américo, gente, ele manda um alô aí para a neta dele, né? A Tainara. A Tainara é filha da Tatiana, né? Ela cobertou 22 anos, dia 5 do 8 agora. Que Deus abençoe ela. Parabéns que esses anos de vida possam ser multiplicados por muitos e muitos anos, tá, minha querida? E que Deus possa te abençoar poderosamente, viu? Em nome de Jesus. E o esposo dela, né? O Tiago. O Tiago que é sargento do Exército aí. Um abraço especial para o Tiago. Ô Tiago, que Deus te proteja, que Deus te abençoa e te ilumina. Para que você possa defender o nosso país com o coração e com a alma. Amém? Que Deus possa estar contigo, meu irmão. Não só com você, mas com toda a família, tá? Com o Zé Américo e com a tua esposa, com tuas filhas, teus filhos, seus netos, toda a família. Que a graça de Deus esteja com vocês. E o Zé Américo, gente, ele mora no Rio, mas ele é de Sergipe, tá? Ele é de Sergipe, Sergipano, mas mora no Rio, tá? Um abraço especial aí. O Vandre, ele manda um abraço especial aqui para... É, gente, aqui tem buraco, ó. E eu ainda consigo desviar ainda aqui. Ainda consigo desviar de um e de outro e você pode ver que não deu pancada ainda não. Aqui tem que ser artista, viu, menino? Já tá doido. Ó, vou baixar a câmera aqui pra vocês. Ver os buracos aqui, né? De pertinho, ó. O Vandre manda um abraço especial aí para a Ilene, Osvaldo, Nicolas e a mãe dele, né? A dona Raimunda. Um abraço especial pra dona Raimunda. Ô, dona Raimunda, o meu carinho, o meu respeito pela senhora e que Deus possa abençoar a senhora poderosamente. E que a graça de Deus alcança a vida de cada um, membro da tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa cada um, viu, Vandre? É você também, viu, meu parceiro? Nós estamos sempre juntos e juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá? Em nome de Jesus nós estamos aí para lutar, né? Um pelos outros. Nós vivemos um pelos outros. Como Jesus viveu pra nós, né? Graças a Deus, né, gente? O... O Roberto de São Rafael, São Paulo. Ô, Roberto, um abraço especial. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Tenha um ótimo dia e que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus. O Luiz Almeida. É... Ele fez aniversário, né, dia 1 do 8, ó. Fresquinho, né, gente? Agora aqui. 1 do 8. Ele fez aniversário. Ele fez 46 anos. Um abraço especial pra ele. Parabéns, parabéns. E que essa data repita por muitos e muitos anos de paz. Da graça e da bênção do Senhor Jesus, amém? Um abraço, viu, Luiz? Parabéns aí, meu querido. Pra toda a sua família também, viu? Que Deus abençoe a cada um dos membros da tua família. A Maria Inês... Maria Inês, não. Maria. Maria Inês, esposa de Hélio. Uh, agora sim. Ah, ainda bem. Ainda bem que consegui sair fora ainda, hein, gente? A Maria Inês, ela é esposa do Hélio Bastos. Aniversário dela foi dia 3 do 8 de 2022. Dia 3 agora, semana, né? Deus abençoe você, viu, Maria Inês? Que Deus abençoe, multiplique seus anos de vida. Que essa data repita por muitos e muitos anos. Parabéns. Parabéns daqui do seu amigo em Cristo Jesus. Amém? Que a graça de Deus alcance cada um de vocês. Viu, Hélio Bastos? Hélio Bastos, gente. Ela é da Bahia, mas mora lá em Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês aí, viu, gente? Em nome de Jesus. Que a graça de Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são minha família aí no canal. E nós estamos juntos, né? Eu falo de coração, de sentimento. E que o céu abra sobre a cabeça de todos vocês. Que seja ungido pelo Espírito Santo de Deus. O Guinaldo Oliveira, gente. Ele é de Santo Estevão. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Mas ele está morando na Paraíba. Uma praça especial para o Guinaldo. Deus abençoa. E nós estamos juntos aí, viu, Guinaldo? Tudo de bom para você, meu irmão. Davi Ramos. O Davi Ramos, gente. Ele é de Tapecerica da Serra, né? E pede para mandar um alô aí para a esposa dele, a Graziele. E o filho Benjamim. Benjamim foi o irmão mais novo de José, viu, gente? Quem não sabe, lê a história de José. Lê não, examina a história de José lá em Gênesis, né? Examine a história de José lá em Gênesis, que vocês vão ver. Que José, ele foi... Que Benjamim foi o irmão mais novo de José. Quando José era governador do Egito, ele pediu para que levasse Benjamim lá. Só para iludir, só para arrochar os irmãos, né? Não, você vai deixar aqui... Vai deixar os seus outros irmãos aqui e vai lá buscar o irmão mais novo, então. O irmão que você disse que tem. Ele queria ver Benjamim, tem muitos anos, né? Já tinha o quê? Quase 30 anos que ele não via, né? 20 e poucos anos que ele não via. Ele não via ninguém da família. E aí ele entrava para dentro do seu quarto, chorava, limpava o rosto, voltava e conversava com eles duramente. E eles pensando que eles estavam sendo presos, né? Lê lá a história que vocês vão entender. Eles colocaram os canecos de ouro do rei, do imperador, melhor, do governador, né? De José, no saco de trigo. E na hora que saíram, que todos revistaram, acharam o canecos, voltaram com eles presos para dentro. Eles achando que estava sendo preso, mas foi José que pediu para fazer isso, para que eles aproximassem mais deles e para que eles... Para que eles ouvissem mais dos irmãos, né? Como estava o pai, o irmão mais novo, Benjamim, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? E José Américo, né? Do Rio de Janeiro, eu já falei com ele. Ele mandou um alô para a filha da Tiana também, né? O Gerro, né? O Jackson. E o filho Tiago. Esse, né? Que eu falei com... Que é do Exército, né? Mensagem do Exército. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço também aqui. Para... Ô, Vandre. Um abraço especial aí também para o filho negro, né? De seu primo. O Cosme. Aqui de Cansansão. E a esposa Ileven. Deus abençoe você, viu Cosme? Aí, eu estou passando aqui na sua terra, né? Passei aqui agora. Saí de lá agora. Falei que eu ia gravar um vídeo, né? Gravei. Estou gravando ainda aqui. Nós estamos sentindo a monte de santo, né? Que Deus abençoe vocês aí. Ô, Cosme. Um abraço especial aí, viu? O Givanildo Almeida. Ele manda um alô para a esposa Amanda e a filha Sofia. Um abraço especial para essa família maravilhosa. Que Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Sargento Coutinho de Itambacuri. Um abraço especial para o Sargento Coutinho. Deus abençoe você, meu irmão. Um abraço especial. Deus... O Senhor é contigo, viu? Descansa aí, viu? O Antônio José. Ele é de Cernambuco, mas ele mora em Luguaçu, tá, gente? São Paulo. Ô, meu irmão. Um abraço especial aí. Está sempre comunicando comigo no zap. Deus abençoe você, meu irmão. Tudo de bom. O Açoeiro de Camacanã. Ô, Açoeiro. Um abraço especial, Açoeiro. Deus abençoe você também, meu irmão. Açoeiro tem tempo que me acompanha. Está sempre comentando aí. Está sempre o zap também. Um abraço especial para açoeiro. O Valdeci Alves, né? Morando lá em Guaraparia. Valdeci morar em Belo Horizonte. Agora moro em Guaraparia, Litorâneo. Um abraço especial para o Valdeci. Deus abençoe você. O Nivaldo de Jequié e a família dele. A dona Raquel e todas as suas filhas e netas. Um abraço especial para essa família maravilhosa. Que eu não posso esquecer. Que está dentro do meu coração. Da minha alma. Que eu amo muito em Cristo Jesus. Um abraço especial, viu, Nivaldo? Deus abençoe você, meu irmão. Nivaldo, gente. Ele foi encontrar comigo lá no posto. Lá no posto. Depois da Polícia Federal ali de Jequié. Levar presente para mim. Ele, a esposa dele. Levar presente. Que maravilha, viu, gente? Deus abençoe essa família maravilhosa. Que eu nunca vou esquecer, tá? Nunca. Tá bom? E... Tem também aqui o nosso amigo Sérgio, né? Ele é de Itamaraty, né? Ô, Sérgio. Um abração aí, ô, Sérgio. Diga que eu fui Itamaraty. Eu vou te chamar no zap aí para a gente se encontrar aí, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Bom... O Samuel Gomes, de Santa Catarina. É o pai dele, o maior imitado da conquista. Um abração especial. Ele é que morre de saudade quando vê essas estradas. Que ele viaja junto comigo. Que graça, né? Graça de Deus, né, gente? Tão gostoso, né? Você fazer uma coisa e mostrar para as pessoas. E as pessoas sentirem que estão do nosso lado aqui, ô. Eu... Eu prefiro, eu falo, eu converso, eu digo aqui essas palavras imaginando que estejam todos vocês aqui do meu lado. Quando eu falo o nome de alguém, parece que eu sinto a presença de vocês aqui. Isso é muito importante, meu gente. Por quê? Isso é empatia. Isso é amor. Isso é carinho. Isso é sentimento positivo. E quando a gente fala na pessoa, aí você... Se for mal, você vai lembrar mal. Não, aquela pessoa me roubou. Aquela pessoa me bateu. Aquela pessoa me fez mal. Mas quando você fala de uma pessoa que fez bem, não. Eu devo obrigação àquela pessoa. Aquela pessoa é maravilhosa. Aquela pessoa me socorreu na hora que eu mais precisava. Gente, é maravilhoso esse tipo de pensamento. Essa pessoa é uma ótima companhia. Eu quero estar do lado dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa esteja do meu lado. E a ser maravilhoso, gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Muito obrigado por tudo. E eu tenho o maior carinho com todos vocês também. Em nome de Jesus. O Apolônio nem se fala, né? Ele está lá em Ansaré passeando. Nem se fala não. Porque nós encontramos semana passada agora. Tomamos aquele café e ele pagou aquele bolo. E que Deus abençoe você, Apolônio. Um bom passeio para você, para o seu esposo, para o seu amigo. E um abraço especial para toda a família. Abranjando todos, estamos todos. Em nome de Jesus. O irmão Vero, né? Lá de Sorocaba. Oi, irmão Vero. Um abraço aí, irmão Vero. Deus abençoe você. A Sueli Carvalho, gente. Está todos os dias aí comentando o meu vídeo. Abraçando aí. Perguntando para o Yuri. Olha, Sueli. Um abração especial para você também, viu? Você nunca mais falou do Davizinho. Mas eu pergunto aí o Davizinho como é que ele está. Fez a cirurgia. Como é que ele está? Fala para mim. Que Deus abençoe você, viu, minha querida. Abençoe toda a sua família. Nós estamos juntos aí. Muito obrigado pela preocupação aí com o Yuri. Muito obrigado pelas orações. O Yuri está bem melhor. Ontem ele alimentou bem. Graças a Deus. Minha esposa falou que ele almoçou bem. Minha cunhada foi lá. Fez um almoço especial para ele lá. E ele alimentou bem. Graças a Deus. Glória. Eu estava preocupado com a alimentação dele. Mas agora ele alimentou bem. Graças a Deus. E Deus abençoe ele. Que vai só melhorando aqui para lá. Porque o tempo é de Deus. É ele que faz. É ele que não faz. É ele que deixa. É ele que não deixa. Então eu não me preocupo porque o tempo é dele. Tá bom? E eu quero falar para vocês que aqui, gente, é Genipapo, tá? É um municípiozinho, né? Pequenininho de... Amor de santo. E atenção, amor de santo. Genipapo. Quero deixar o meu abraço aqui para o nosso cliente aqui de Genipapo. Ele sabe que eu estou falando dele, tá? Para o nosso cliente e os filhos, né? Que trabalham na loja lá no mercadinho. Muito bacana. Eu quero deixar o meu abraço especial para também o pessoal do restaurante aqui, ó. Que eu sempre almoço. Eu não lembro o nome das meninas, né? Que eu chego lá, brinco muito e tal. Mas não pergunto o nome. Não procuro saber nomes, né? Mas ela sabe que eu estou falando aqui de Genipapo. É o motorista da Prink, né? Que ela sabe que eu almoço sempre lá. Fica ali, gente. Olha, naquela... Ali, ó. Fica aí, ó. Cadê? Ali, ó. Restaurante. Ó, restaurante do Menino. Ali, ó. Fica ali, tá? Um abraço especial. E o restaurante, gente, é comida muito especial. E ela serve a comida à vontade. E o mercadinho lá em cima, lá, ó. Mercadinho lá em cima, naquela rua, lá. Deus abençoe vocês aí. Um abraço especial, viu? E a graça de Deus alcança cada um de vocês, viu? E... Eu quero deixar o meu abraço também para o Sebastião de Jesus. Ele é de BH. Um abraço especial para o Sebastião de Jesus. Para o Zé Américo. Ele mora no Rio, né? Mas ele é de Sergipe. Já falei nele já. Ele manda aí um abraço especial para a Tatiana e toda a família, né? Que Deus abençoe todos aí. O Leandro Talentos, de Ribeirão das Neves. Ele é de Pedra Azul, mas porém mora em Ribeirão das Neves. Lá, depois de Belo Horizonte. Um abraço especial aí para o Leandro Talentos. Nós estamos juntos aí, viu, Leandro? Está sempre junto. O Leandro está sempre comunicando. Sempre mandando aí aquele alô, aquele comentário. A Laís Oliveira. Ela manda um abraço para o seu esposo Samuel e o filho Felipe, lá em Campo Formoso. Deus abençoe você, Laís. Tudo de bom. Fica com Deus e seja bem-vindo aí, viu? Juraci Rodrigues, ele é de Medina, mas mora em Uberlândia. Um abração, viu, Juraci? Deus abençoe você, meu irmão. Ronaldo Aparecida, Estrela do Indaiá. Um abração aí. Luiz Araújo, de Camaçari. Um abração especial para o Camaçari aí. Luiz Araújo, todos aí de Camaçari. O Paulo, de Candeias. O Zó Antônio aí, de Catu, né? Um abraço especial para ele, esse grande amigo meu, de Catu. Um abraço especial também para o Fernando aí, de Dias Dávila. Um abraço especial para ele. Ele está sempre junto comigo. Está sempre aí, meu irmão, em Cristo. E vamos estar juntos para sempre, em nome de Jesus. Falou, meu irmão? Um abraço especial. Você está meio sumido, né? E o serviço aí, você não falou mais como é que está a profissão, né? Ele era doido, gente. Ele era doido para ser motorista. E ele conseguiu um caminhão lá para trabalhar lá dentro de Camaçari, né? E Deus abençoe ele, abençoe a profissão dele. Porque essa profissão aqui é... Ela é gostosa. A gente tem que gostar. A gente tem que ter paixão. Mas, porém, é muito ingrata, né? Nós temos que tomar muito cuidado e colocar nas mãos do Senhor. Porque ele que é o protetor, ele que é o guia, ele que nos livra, ele que protege, ele que faz tudo, né? Em nome de Jesus, nós apenas manobramos, né? Nós somos um instrumento de manobra na mão daquilo que criou o céu e a terra, tá bem? Aí, gente, ó. A espécie daqui não está muito boa, não. Aqui vai ter que diminuir mesmo, né? Isso aqui está dando pancada, né? Dá pancada demais. O Ronaldo de São Sebastião, gente. Um bom dia, viu, Ronaldo? Deus abençoe você, meu irmão. Você e a minha família também. Você e a Lara, tua esposa. Toda a família. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos juntos aí. E juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, tá bom? Vamos continuar orando. Vamos continuar buscando. E a Lara, você vai ver quando ela estiver adolescente. Quando ela estiver já pré-adolescente. Você vai ver que ela não vai ter mais problemas nos pés. Nos pés dela já vai estar consertado. Porque Deus é Ele que fez o homem. Ele que criou o homem. É Ele que arquitetou o homem. Quando eu falo homem, em todos nós, mulheres, crianças, todo ser humano. Ele que arquitetou tudo. Então, Ele sabe aonde é que tem que mexer, aonde que não tem que mexer. Aonde que tem que ficar certinho, aonde que não tem que ficar certo. Ele sabe todas as coisas. Então, está nas mãos dEle e Ele vai fazer o que Ele é um Deus perfeito. Amém, meu irmão? Um abraço especial aí, viu? O Sidney Coqueiro, Ele é de Brumado. Um abraço especial para o Sidney. Ô, Sidney. Tive a felicidade de conhecer o Sidney pessoalmente também, gente. Fui lá onde eu estava fazendo entrega, me conhecer na correria. Mas que Deus possa abençoar ele, abençoar as filhas, né? A Duda e a Giovana e a esposa dele, a Luciana. Um abraço especial para essa família maravilhosa. O Sidney está sempre comigo aí. Está sempre comentando. Está sempre acompanhando. Um abraço especial para o Sidney. Deus abençoe você, meu irmão. Até hoje nunca mais voltei aí em Brumado, rapaz. Até hoje. Só rodo mais para o Sertão, né? Para essa região aqui do Sertão. O Sr. Antônio Carlos, né? Ele é de Santo Estevão, né? Aliás, ele é de Antônio Carlos, né? É de Santo Estevão, mas é de Antônio Carlos. Ele mora em São Paulo, né? Deus abençoa ele, em nome de Jesus. O Pereirinha de Cansansão, o Dão Silva. Ô, Pereirinha. Aí está o vídeo de Cansansão aí, saindo aí de Cansansão para você, viu, Pereirinha? Depois você entra no meu canal aí e você vai ver o vídeo aí, tá? Um abraço especial para você, Pereirinha. Deus abençoe você, meu irmão. O Zé Carlos de Abreu. Ele é de Santa Luz, mas mora no Rio. Um abraço especial para o Zé Carlos. Mora em Cabo Frio, viu, gente? O Antônio Carlos, da Paraíba, Pereira, de Feira de Santana, mas mora em Campinas. Um abração aí especial para ele. A Mari Nilza, né? Gama, um abraço especial aí para a Mari Nilza Gama. O Alfredo Soares, de Macaúbas, um abraço especial. O Severino, ele é de Santo André, mora em Santo André. Ele e a Jaqueline, esposa dele, um abração especial para esse casal. Maravilhoso, que faz parte da minha família também. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Estão sempre junto comigo, com o Severino, a esposa dele, todos eles. O Edson, de BH, né? Um abraço especial para ele aí, para a sogra dele, a Marilene. O sogro, né? O sogro, né? O sogro, a esposa, a Karen, e o filho Pedro, e a mãe, Rosane. Um abraço especial para toda essa família aí. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço também para o Newton, Paris de Jesus. Ele mora em Itapevi, São Paulo. O Gelson Maia, de Caçador Santa Catarina. Um abraço especial aí, Gelson Maia. O Dennis na rodagem. Ô, Dennis, um abraço especial para você, meu jovem. Ele é de Una, na Bahia, gente, mas mora em Guarulhos, São Paulo. O Dennis, um abraço especial aí. Tive um seguidor seu que me descobriu, diz ele que descobriu através de você. Um abraço especial para você, viu, Dennis? Ô, gente, quem não conhece o canal do Dennis aí, ó, só entrar lá, tá? Dennis na rodagem. Ele é de Una, na Bahia, mas mora em São Paulo, né? Em Guarulhos. Que Deus abençoe. Vou dar uma força no canal dele aí, tá? Em nome de Jesus. Eu quero deixar o meu abraço especial também para o LC Missões, na estrada. Um abraço especial aí para o Laércio Coutinho. Ô, Laércio, um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. E a paz do Senhor Jesus reino sobre você. E também para o Firmado na Palavra. São canais, gente, que vocês devem visitar. Só tem Palavras de Deus. Só tem muita, muita matéria boa, tá? Para vocês curtirem, para vocês ouvirem e sentirem também aí a graça de Deus, tá? Firmado na Palavra. LC Missões. E MBR Melveca. E Deus abençoe todos esses canais aí, em nome de Jesus. Ainda há esperança. Gil de São Costa também. Um canal também, gente, que está começando. Está pequenininho. Mas está abençoado também, tá? E nós temos também o Regilu, tá? Tudo aí faz parte de terapia. Todos aí faz parte. O Loyola na estrada também faz parte. Todos eles aí. Ismar na estrada, Gilmar, Gilmar na estrada também, Gilmar. Ô, Gilmar, um abração aí especial. O Joseni, o Felizberto, Reginaldo Barros, um abração. Essa galera toda da terapia na BR. E eles também têm canais. E os gente todos aí, nesses nomes aí, se você quiser visitar, faça uma visita a eles. E deixa lá o seu comentário, deixa lá um like, para a gente ir comemorando aí os canais em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E quero também, não esquecendo aqui, da pessoa especial, Paulo Miranda de Bancas, do Espírito Santo. Diretamente aqui do Sertão da Bahia. Alô, você, Paulo! Paulo, Geovana e Juliana, esposa. Uma praça especial para a Dona Maria. Então, mais especial ainda, a Dona Maria, sua mãe, Paulo. Um abração aí. Dá um abraço nela por mim. E que Deus possa abençoar ela poderosamente. Eu não tenho tempo para ir aí. Eu não tenho ainda oportunidade, não tive oportunidade de a gente encontrar, de a gente se conhecer. Mas Deus está preparando um dia especial para mim, para você, para a tua mãe, para toda a família, em nome de Jesus. Eu creio que vai acontecer, tá bom? Um abraço especial para a tua mãe aí. Não esqueça, viu, da Dona Maria, que está no meu coração, tá bom? Nossa mãe, né? E eu quero também deixar um abraço também para o Ademir. Ademir, ele é de Alagoinha, mas mora em São Paulo, gente. O Ademir é muito chegado. O Ademir, todos os dias a gente se fala. Virou uma parceragem, assim, mais do que um irmão, né? Meu irmão passa muito tempo sem falar comigo, porque, para começar, ele não tem um celular. Porque não quer, viu, gente? E a situação dele é muito boa, ele é consertado aos Minas, é tranquilo. Mas não sei porquê. Falei, rapaz, foi para o celular, o fixo que tinha lá, cancelamos, porque o fixo não está funcionando mais. Nem lá em casa eu cancelei o meu fixo, ele também cancelou o dele. Todos estão cancelando. Por quê? Porque nós estamos tendo agora o móvel, né? O telefone móvel está atendendo a nossa necessidade. Mas só que ele não comprou o telefone móvel, né? Aí, tá, né? Tem que comprar. Não tem que ter um telefone. Então, eu passo tempo sem falar com o meu irmão. Mas eu termino, não, todo dia. É de manhã, de noite, ele está ligando, né? E aí nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes, né, gente? Em Cristo Jesus. Falou? Um abraço especial para o Ademir, para o Vitinho Cruz. Ô, Vitinho! Um abraço especial para você, Vitinho. Tudo que bom para você, meu querido. E a tua namorada aí, né? Ô, Vitinho, você está aqui na Bahia ou está em São Paulo? Fala comigo. Você já está aqui na Bahia? Eu vou passar aí, hein? Eu vou fazer o clima da Cunha hoje. Vou passar aí para as pinhões aí, viu? Na pista, né? Na BR, claro. Tá bom? Deus abençoe você, Vitinho. Um abraço especial para você. E que Deus abençoe toda a família da tua noiva também aí, tá? Eu esqueci o nome dela, mano. Não sei o que lá, Santana, né? Eu esqueci o nome dela. Nossa, eu não sei o nome dela, mas eu esqueci o nome dela. Mas tem hora que eu falo demais o nome dela. Lembro demais e não falo. Aí na hora que eu preciso falar, não lembro. Mas um abraço especial aí. Você sabe o que eu estou falando. E o Vitinho, se estiver de férias, o Vitinho, uma boa férias. Que Deus possa te abençoar aí, viu, meu irmão? Tudo de bom para você. Fica com Deus. E eu quero também deixar o meu abraço aqui para o Janival Lemos. Ele é de Pinheiro, gente. Eu pedi para mandar um abraço para todos aí os zeladores de prédio, né? Que Deus abençoe toda essa classe aí de zeladores de prédio. Que Deus possa iluminar a vida de vocês, cuidar de vocês. Porque também é um trabalho, né? De muita, muito cuidado, de muita atenção. De muito, né? De ter que ter muito carinho pelo que faz. Mas que a graça de Deus esteja sobre vocês aí, viu? Um abraço. Deus abençoe a cada um aí. Zelador de prédio de Pinheiros. A pedido do nosso amigo Janival Lemos, tá? Deus abençoe a todos. O Domício Pinto, gente. O Domício Pinto Barbosa. Ele é de Santana, Tripanema, na Lagoas. Um abração especial para ele. Para o irmão dele e para a irmã dele. Um abraço especial para essa família maravilhosa aí. Sofreu aí derrame cerebral, né? Tem dificuldade de mover. Tem dificuldade de escrever, de falar. Mas Deus está no controle e Ele está vivendo a vida dEle. Segundo a vontade de Deus. Amém? O Walter Melo está sempre junto com a gente. É o Walter. Um abração, Walter. Não posso esquecer de você não, Walter. Você é 10 também, viu? Está sempre junto aí. Sempre comentando. E nós estamos juntos, viu, Walter? Francisco Costa. Um abração aí. O Jorge da Dois Garotos. Lá de Senhor do Pompim. Trabalho com o Zéias. Ô, Jorge. Um abraço para você e toda essa galera aí, viu? Com o Zéias. Para toda essa galera que trabalha com vocês aí. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe mais um dia aí. O Edileus, meu irmão. Um abraço, Edileus. Deus abençoe o Lucival Carneiro. Um abraço especial para o Lucival Carneiro. O Júlio César, do Rio de Janeiro. Mas está lá no Ceará passeando. Ô, Júlio. Deus abençoe o seu passeio aí. Sua viagem. E aproveita bastante aí, viu, meu irmão? Nós estávamos falando agora de manhã aqui no Zab. Um abraço especial para você aí. E uma boa viagem, viu? Semana que vem. Aimundo Santos, um abração. Nelson Martins, do Caderno, na BR. Um abraço para todos os cadernos aí. Um abração especial. O Marcos Américo Felisberto. Um abraço especial. Felizardo. Um abraço especial. Deus abençoe você, meu irmão. O José Raimundo Ferreira, um abraço. O Fabrício Messias está sempre junto. Agora de manhã mesmo ele deixou uma mensagem. De um vídeo que eu coloquei. Deus abençoe você, viu, Fabrício Messias? Nós estamos juntos aí, viu? A gente aqui, a estrada não está muito boa não, tá? Nós estamos quase chegando em Monte Santos. Está vendo? A solta aqui praticamente, né? Acabou, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Olha lá, Monte Santos já está lá embaixo, ó. A cidade de Monte Santos. A estradinha é muito estreita, tá, gente? Não tem um palmo de acostamento. Não tem um palmo o quê? Não tem nada. É só a pista mesmo. É só a faixa. É só a largura mesmo aqui de passar um pelos outros. Ai. Passar um pelo outro mesmo assim com o risco de arrancar o retrovisor do outro dentro. Que é muito colado, tá? O Márcio Querme de Feira de Santana. Um abração especial. Para ele e para toda a família, né? A sua esposa. Um abraço especial também para o nosso amigo Adailton. Adailton e Dona... E Dona Anice, né? A Dona Anice. Um abraço especial aí para a Dona Anice. A Maria Clara e o Elcio Carreteiro. Deus abençoe a cada um de vocês aí. Em nome de Jesus, tá? Um abraço especial. O Adailton está sempre junto comigo aí, viu? O Wilson Breto. Ô Wilson, um abraço aí, viu Wilson? Deus te abençoe aí, meu irmão. O Aldir Alves, gente. O Aldir Alves. Um abraço especial para o Aldir Alves. Está sempre comentando também nos meus vídeos aí. Um abraço especial para ele, tá? E Deus, posso te abençoar aí. Com o Sérgio Almeida. Com a Genil Tuposta. Alô você, Genil. Luiz Gonzaga do Rio de Janeiro. A galera do Rio, gente. Todas... Toda a galera do Rio aí. Um abraço especial para todos. Tem muita gente que me segue no Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos vocês. Tamo juntos, viu? Vou deixar o meu alô para toda essa galera aí. A Sônia Linhares, um abração. Luiz Almeida. Um abração especial para o Luiz Almeida. Deus abençoe você, meu irmão. Tudo de bom aí, viu? Eu estou chegando aqui em Monte Santo, gente. Eu quero deixar um abraço também aqui para a Silvana, né? Esposa do Antônio aí, a nossa cliente. Eu vou fazer entrega nela agora. E a graça de Deus espelha com todos vocês aí, viu Silvana? Você, eu sou Antônio, a tua mãe, tua filha. Toda essa galera aí, os jovens que trabalham com você. Um abraço especial aí para Monte Santo. O Ari, Ari do Terapina BR. Ô Ari, estou aqui na tua terra aqui, ó. Monte Santo. Deus abençoe você, Ari. Aí, ó. Monte Santo. Está tampado de fumaça, olha. Está nublado, né? Está tampado. O monte, você nem viu o monte, olha. Tanta fumaça, ó. Deixar um abraço especial para o Ari, que eu fiquei conhecendo aí há uns dois meses atrás, né? Lá em Milagre nós encontramos. E ele veio para aqui. Ele ficou aqui mais uns 20 dias aí ou mais. Que Deus abençoe o Ari, toda a sua família, tua esposa, né? Toda a sua família em geral. E deixar o meu abraço para ele aí, porque estou aqui na tua terra, querida. Monte Santo. Aí, ó. Entrando agora aqui na cidade. Eu quero deixar um bom dia a todos vocês aqui de Monte Santo. Um bom dia. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, viu? Aqui de Monte Santo. Cidade maravilhosa de Monte Santo. É bonita, viu? Eu acho essa cidade muito bonita. Principalmente quando a gente vem de El Crito da Cunha. E que o vídeo pega lá embaixo, naquela reta lá longe. Aí você já vê a cidade. Parece que você vê a cidade de cima para baixo, né? Dá uma impressão assim. Quando a gente vem de lá. Eu já fiz vários vídeos, né? Já fiz vários vídeos lá. E aí dá a impressão que a gente está enxergando a cidade de cima para baixo. Fica bonito. A imagem fica muito bonita, né? A cidade é bonita, né? Eu acho bonita a cidade. Principalmente quando se trata assim das construções, né? As ruas aqui é calçada de pedra, né gente? É tradicional, né? Dessas cidades, né? Mas os interiores são pedras, né? Calçada de pedras. Mas isso não influi, né? Isso é normal. A gasolina aqui está R$ 6,20. É, tá caro, né? Porque para nós lá está R$ 5,35. Cobra de si. Semana. É por causa do... Cada... Cada... Cada cidade tem um... É... Tem um preço, né? Um valor por causa da distância, né? Que venha... O petróleo. Frete, né? Foi muita coisa. Mas é isso mesmo. Monte Santo. Eu quero deixar um meu bom dia aqui para o Frank Alves. Ô, Frank. Um abração, Frank. Frank Sinatra. Frank Mirada. Um abração especial. Adilson Donato. Um abração aí, viu, Adilson? Donizete. Um abraço, Donizete. Um abração aí. Alô você, Donizete. De São Paulo, viu, gente? Gente, tem muita gente, tá? Muita gente. O Santo Figueiredo de BH. Um abração especial. Que não posso esquecer do meu grande amigo. O Giovanni. Um abração especial, tá? O Manelzinho de Novo Cruzeiro. Ô, Manelzinho. Um abraço especial para você aí, meu irmão. Deus te abençoe aí, viu? Manelzinho de Novo Cruzeiro. E todos aí de Itaipé, de Novo Cruzeiro. Um abração especial para o Elito, né? E o seu irmão. Que a graça de Deus esteja com todos vocês aí, viu? Novo Cruzeiro e Itaipé. Itofotônica, Turgi, Pato Paraíso. Caraí. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. E tenham todos um bom dia, viu, gente? Aqui, gente, nós estamos chegando aqui dentro da cidade. Dentro da cidade de Monte Santo, né? Aqui é o coração do Monte Santo. Ali pra frente, ó. A pracinha, a igreja, né? Vocês vão observando aí. E na hora que eu paro de falar um pouquinho, gente, porque alguma coisa me chama a atenção, tá? É uma moto, é um pedestre, né? É um carro que tá muito mal estacionado, que tá muito apertado. Aí eu paro um pouquinho pra me concentrar naquilo que eu estou fazendo, né? Naquilo que eu estou fazendo. Então, a gente tem que vigiar, né? Segurar a barra, porque... Aí, aqui é o coração do Monte Santo, ó. Todos os comércios estão aqui, né? Ali está a igreja católica, logo na frente, à esquerda. A pracinha. A pracinha, a igreja. E aqui a avenida é a principal que dá acesso para o Filho da Cunha, né? Mas só que eu vou fazer uma entrega ali, na Silvana. Aí depois eu vou pegar essa avenida aqui direto e ir embora, né? Pra mim ir embora, tá bom? Aí eu vou estar entrando por aqui pra mim pegar uma rua certinha ali, pra mim encostar lá na Silvana, pra mim fazer a entrega. Eu vou entrar aqui nessa rua aqui, ó. Essa aqui mesmo, né? Aperta, tem que abrir, né? Ixi Maria, fizeram um monte de barraca ali. Vai ter que desembolar pra nós aí, viu? Eu vou, eu vou retornar ali, viu? Ei, eu vou retornar. Já. Beleza, aí eu vou voltar de ré. Negócio tá apertado hoje, hein? Aguenta só um pouquinho aí, tá? Vou manobrar aqui, tá? Vou encostar aqui, só aguenta um minutinho aí, por favor. Pode ficar quietinho aí, hein? Ei. Pode ficar quietinho, hein? Tá certo? Tá tirando o cabelo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Oi gente. Me desculpa aí. Me perdoe. Deixei a câmera ligada. Esqueci. E estou descarregando ali. Mas vamos encerrar aqui, tá? Um abraço a todos. Aqui é Monte Santo. Que Deus abençoe a todos aí. Deixe seu like. Deixe seus comentários, tá? E um abraço a todos aí.